Boa tarde, Elce. Boa tarde a todos. E o Emosc de Criciúma, que vem mensalmente a Araranguá fazer a coleta de sangue da população, neste mês não vai vir na data agendada. Eu estou aqui com o Luiz Celso Frigo, ele que faz parte da Comissão de Saúde do Lions Club Araranguá, que é um dos órgãos organizadores pela coleta de sangue, para conversar a respeito sobre o assunto. Luiz, boa tarde para você. O Emosc, então, não vai vir este mês. Por quê? Boa tarde. Realmente, este mês, as doações de sangue em Araranguá foram suspensas, em virtude do repasse que o governo teria que fazer à FAES, que é um órgão controlador do Emosc e do Cepom, sendo que o déficit hoje é em torno de R$ 50 mil. E, com a falta de recursos, foram suspensas todas as coletas externas, e que, inclusive, vinha mantendo só a de Araranguá nos últimos meses, e também foi suspensa este mês. Nós já estávamos com todas as 60 doações agendadas, e, infelizmente, temos que suspender. E, na semana passada, teve uma reunião junto à Secretaria de Saúde e à FAES, onde ficou acertado o repasse desses valores, a partir do próximo dia 4, que é justamente no dia que teria a coleta de sangue em Araranguá. E, assim que tiver normalizado os pagamentos, retornará novamente. E acreditamos que, no próximo mês, já está tudo normalizado e voltará à normalidade. Sendo que, nesta próxima quinta-feira, das 60 pessoas agendadas, 11 pessoas que tiver disponibilidade de ir até Criciúma serão entradas em contato com todos que foram agendados, e, desses 11, o próprio veículo do Emosc vem a Araranguá, na UPA, leva até Criciúma, é feita a doação, e retorna a Araranguá. Nós sempre procuramos, incentivamos as pessoas e sabemos que o povo de Araranguá é muito solidário e que tem abraçado essas campanhas e tem dado um resultado muito positivo. E, Frigo, para os próximos meses, vocês estão organizando também um agendamento das pessoas interessadas, as senhas agora são todas agendadas. Como é que funciona? Nós temos, inclusive, muitos dos doadores, nós fizemos até um grupo, no WhatsApp, onde as pessoas já botam ali, agendo o meu nome, e também as pessoas que quiserem ligar por telefone 34447414, que é direto no Emosc, lá vai ser agendado para os próximos meses. Então, assim, mesmo que nesse mês não tenha mais agenda para o próximo, que eu acredito que lá vai já estar tudo normalizado e, com certeza, o Emosc estará em nossa cidade novamente, mais uma vez, com muito sucesso. Certo. Muito obrigado, Frigo, entrei pelas informações. E eu conversei com o Luiz Celso Frigo, ele que faz parte da Comissão de Saúde do Lions Club de Araranguá, que é um dos órgãos organizadores da coleta de sangue no município. Para esclarecer que, neste mês, não haverá coleta, mas a expectativa é que, nos próximos, a situação já se normalize. Voltamos com você, Elce, no estúdio.